Não vai conseguir você, não pode sair daqui. Canalhas não, canalhas. Então você pode chegar ali com canalha? Eu não sei se eu estou com ela, 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 eu não vou ficar calma, porque eu não tenho segurança aqui. Ele vai levar? Ele vai levar? Ele vai levar? Você não vai fazer? Essa aqui, essa aqui, eu quero que você trabalhe aqui. Não, não vai sair daqui, você não vai sair daqui, você não vai sair daqui, não vai, não vai, não vai sair daqui, pode gravar. Não vai me ofender, não vai, não vai ficar. Se vocês não me dão segurança, eu vou fazer segurança para mim. Ele está levando de novo? Você vai? Cadê a segurança na Câmara dos Deputados? Você vai lá buscar? Não, 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 não.